Era uma vez um conto de fadas inclusivo, de Cristiano Refosco, chapéuzinho da cadeirinha de rodas vermelha. Era uma vez uma menina muito querida por todos e que era conhecida como chapéuzinho da cadeirinha de rodas vermelha. Ela tinha esse apelido por dois motivos. Primeiro, porque gostava muito de vestir uma capinha com capuz vermelho. E segundo, porque não conseguia caminhar. E por isso, usava uma cadeira de rodas toda vermelha para se locomover. Chapéuzinho morava com a sua mãe perto de um grande bosque e as duas eram muito felizes. Do outro lado da floresta, uma pequena casinha, vivia a vovó de chapéuzinho e todos os dias a menina ia visitá-la. Tocando a sua cadeira de rodas vermelha por uma estrada sem buracos. Que havia ao redor da floresta. Porém, chapéuzinho gostava mesmo era de ir com a sua cadeirinha de rodas por dentro do bosque. Onde não tinha estrada. Mas ela encontrava muitos bichinhos que acompanhavam pelo caminho. Como os coelhinhos e os passarinhos. Certo dia, a mãe de chapéuzinho preparou uma cesta cheia de doces e pediu. Chapéuzinho, leve esses doces para sua vovó, que está muito gripada de cama. E vá pela estradinha que fica ao redor da floresta. Pois assim, você não corre o risco de cair com a sua cadeira de rodas em algum buraco. Sim, mamãe. Pode deixar. Respondeu a menina colocando a cesta no colo enquanto tocava a cadeira de rodas. Como estava com saudade dos seus amiguinhos bichinhos que moravam no bosque, chapéuzinho decidiu desobedecer a sua mãe e entrou na floresta. Imediatamente os bichinhos passaram a segui-la e todos iam cantando e se divertindo, quando de repente a roda da cadeira de chapéuzinho trancou num buraco. Todos levaram um grande susto. O buraco era grande e a cadeira poderia virar, fazendo com que a menina caísse e se machucasse. Por isso os bichinhos tentaram empurrar a cadeirinha de rodas e tirá-la do buraco, mas infelizmente não conseguiram. Foi então que se escutou um uivo vindo de uma parte bem escura da floresta. Era o temido lobo, que adorava devorar coelhos e crianças desobedientes. Os bichinhos fugiram assustados e deixaram o chapéuzinho para trás, com sua cadeira de rodas presa no buraco. O lobo mau, que tinha pelos pretos, dentes afiados e unhas pontudas, aproximou-se de chapéuzinho e perguntou Olá menina, posso ajudá-la? Chapéuzinho, que aprendeu com a sua mãe a não falar com estranhos, mas que naquele momento estava precisando de ajuda, respondeu Oi seu lobo, minha cadeira de rodas caiu nesse buraco e não estou conseguindo sair, o senhor pode me ajudar? Claro que sim, respondeu o lobo, sou forte e gosto de ajudar as menininhas. O lobo então colocou suas grandes patas na cadeirinha de rodas e a empurrou para fora do buraco. Ao ver a cesta que a menina trazia no colo, ele perguntou E você, onde está indo com essa cestinha? Estou indo visitar a minha vovó, que está doente e que mora do outro lado do bosque. Chapéuzinho agradeceu a ajuda e despediu-se Meus amiguinhos bichinhos estavam errados ao fugirem do lobo, pensou ela, achando que o lobo era muito legal. Estava quase anoitecendo quando Chapéuzinho chegou onde morava a vovó. Após subir com essa cadeirinha de rodas na rampa que levava até a casa, a menina bateu na porta. Uma voz louca respondeu lá de dentro Pode entrar, a porta está aberta, minha netinha. Chapéuzinho entrou e ao ver a vovó deitada na cama, percebeu que ela estava diferente. Aproximou-se e explicou que tinha vindo trazer alguns docinhos que a mamãe carinhosamente preparou. Obrigada, minha netinha querida, respondeu a voz louca. Intrigada, a menina estranhou. A senhora está diferente hoje, vovó. Que olhos tão grandes e vermelhos são esses? Ora, netinha, meus olhos estão vermelhos porque estou gripada. E estão tão grandes justamente para que eu possa vê-la melhor. E por que esses braços tão grandes, vovó? É para te abraçar melhor, minha netinha. E para que esta boca tão grande, vovó? A voz louca então respondeu, irritada com aquele monte de perguntas. É para te comer melhor, menina. Chapéuzinho levou um susto. Não era só vovó quem estava deitada ali na cama, mas sim um lobo que ela encontrou ainda há pouco na floresta e que estava disfarçado. Apavorada, a menina percebeu que precisava fugir se não quisesse virar lanche de lobo. Como sabia a menajar muito bem a sua cadeirinha de rodas, Chapéuzinho saiu rapidamente da casa e desceu pela rampa, indo em direção à estrada. O lobo foi correndo atrás da menina, mesmo estando com a barriga cheia, porque havia comida vovózinha. Mas Chapéuzinho tocava tão rápido a sua cadeirinha de rodas, vermelha, que o lobo mau, por mais que corresse, não conseguia alcançá-la. De língua de fora, ele gritava, Volte aqui, sua fujona, você é minha sobremesa. Chapéuzinho não parou e deixou o lobo mau cansado para trás. Foi então que apareceu um valente caçador, que ao ver a menina tão assustada perguntou, O que houve, garotinha? Por que você está tão nervosa e correndo desse jeito com a sua cadeira de rodas? É o lobo, senhor caçador. Ele já comeu minha vovó e agora está vindo me pegar. O caçador pegou sua arma, mirou de longe no lobo mau e disparou. O lobo caiu desmaiado, com o barrigão para cima. Então o caçador explicou à menina, Não se preocupe, essa espécie de lobo geralmente engole a comida sem mastigar, e por isso sua vovó deve estar viva dentro da barriga dele. O caçador tinha razão, Com uma faca ele abriu a barriga do lobo e tirou a vovó, que saiu sem entender nada do que estava acontecendo. Muito agradecidas, Chapeuzinho e sua vovó convidaram o caçador para lanchar com elas, comemorando o final daquela aventura e deliciando-se com os doces que a mãe da menina havia preparado. O lobo mau, depois de receber os cuidados do veterinário do bosque, foi levado para um zoológico, onde nunca mais atacou ninguém. Chapeuzinho que tinha vivido aqueles apuros todos por ter desobedecido a sua mamãe, arrependeu-se muito e decidiu que dali por diante só iria passear com a sacadeirinha de rodas vermelha do bosque se estivesse acompanhada por um adulto. Fim.